Depois de mais de duas semanas em isolamento em consequência da Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro volta hoje às reuniões presidenciais no Palácio do Planalto. Pela manhã, Bolsonaro se reuniu com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo. Às duas e meia da tarde, a reunião será com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O presidente, que foi diagnosticado no dia 7 de julho com Covid-19, postou no sábado que estava curado. Durante o período de isolamento, Bolsonaro ficou no Palácio do Alvorada e fez reuniões virtuais com os ministros. A expectativa é de que o presidente retome as viagens pelo país.